E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, deixa eu mandar um beijo rapidamente aqui pra dona Bia, mãe do Alex, um beijo, nós estamos ligados no nosso programa da comunidade, um grande beijo, obrigada pela audiência, hein? 12 horas e 8 minutos, cadê o Ricardinho, tá aí? Ricardinho, cadê o botão da sirene? Aperta esse botão, porque policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia e da Seccional Centro-Sul prenderam na manhã desta quarta-feira, Ângelo da Costa Monteiro, conhecido como Jojó, de 33 anos, ele estava no bairro Santa Etelvina, e com ele foram encontradas o que? Drogas. Márcio Azevedo acompanhou tudo e traz os detalhes. O preso é Ângelo da Costa Monteiro, conhecido no mundo do crime, o Jojó. Tem 33 anos e há 15 dias já era investigado pela Polícia Civil. A suspeita é que ele estava distribuindo drogas a bocas de fumo de alguns bairros da Zona Norte, especificamente ali na área do Santa Etelvina, onde foi preso na manhã de quarta-feira. Quando os policiais chegaram até o local, encontraram, escondido lá na casa, alguns tabletes. Quando abriram, nada mais era que dois quilos de entorpecentes. Não importa a quantidade, poderia ter sido um pouco menor. Só isso já bastou para que aqui na delegacia ele fosse autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O Jojó vai responder, obviamente, por esse crime. O que a gente não sabe é se aqui na delegacia ele foi encaminhado para audiência de custódia, onde, dependendo do entendimento do magistrado, pode ser colocado na rua e responder ao crime em liberdade. Ou se foi direto para o sistema prisional. Torçamos que, por mais que tenha passado pela adiância de custódia, Jojó tenha sido convertido à prisão dele e ele ido para a cadeia. E não, ficado aqui na rua cometendo mais delitos, porque a gente sabe que é isso que o detento faz. Por mais que o juiz determine várias restrições, não pode voltar a cometer crime, não pode isso, não pode aquilo, a gente sabe que o cara é bandido, vai para a rua e vai continuar cometendo crime, porque fica a sensação de impunidade. Mas, a polícia informou que o Jojó deve ser mesmo encaminhado ao sistema penitenciário. E é isso que a gente espera, que o Jojó fique lá na cadeia, esperando o dia do julgamento e não saia de lá por um bom tempo. 12 horas e 10 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, fica ligado, a gente vai trazer a notícia para você agora de manifestação. Professores aprovados no concurso da CEMED fizeram manifestação pedindo as nomeações para os cargos. Quem conta os detalhes para a gente é Meisha Piyama. Pois é, isso mesmo, cerca de 50 professores estão fazendo uma paralisação aqui em frente à CEMED. Hoje, quinta-feira, eles estão questionando que passaram no último concurso de 2018, mas não foram chamados. A CEMED disse que não tem verbas para isso, mas agora renovou o contrato com os professores temporários. Eu vou conversar com o Rodrigo, ele que é um dos aprovados do concurso e não foi chamado, não é isso mesmo, Rodrigo? É verdade, nós professores estamos hoje fazendo a nossa manifestação referente a essa chamada, porque a CEMED alega que não tem vaga. Mas como não tem vaga se a própria CEMED renova o contrato de vários temporários? Estamos aqui exigindo essa convocação, porque a fala da secretária ontem relacionada, que é sofrível, 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 são os professores que investiram, que estudaram para serem convocados. Precisamos dessa convocação, não estamos pedindo favor nenhum para a CEMED, estamos pedindo algo que é por direito, por lei, e a CEMED não convoca porque não quer. Aí vem a questão de dinheiro, a questão de dinheiro. Se tem renovação de temporário, por que não tem convocação de professores? E vem as questões de falta de professor, professor ministrando em outras disciplinas, professor dobrando carga, isso não pode acontecer. Então a nossa luta é essa, pela convocação dos professores no cadastro reserva, porque vaga tem. Obrigada, Rodrigo. Olha, os professores estão aqui, eles pararam aqui agora, nesse momento, a Avenida Maceió, o trânsito já começa a ficar lento aqui no local, todos esses aqui são professores que passaram no último concurso de 2018, foram aprovados. Eu vou tentar conversar aqui com essa moça. Você também foi aprovada no concurso? Sim, foi aprovada, a educação infantil, até agora nada, a gente quer ser chamado, tem vaga, tem que chamar os professores, tem muita gente aqui, todo mundo foi aprovado, e nada dessa coisa de sofrível, não foi sofrível, todo mundo conseguiu a nota, é nosso direito, nós temos que ser chamados. Sim, fizemos cursinho e tudo, e agora nos chamam e tem vaga, sim, para todo mundo ser chamado. Tem um monte de gente no cadastro reserva aí, ó. Obrigada. Olha, todas as pessoas aqui, os professores estão fazendo essa manifestação. Segundo eles, questionam que a CEMED não está convocando todas essas pessoas que foram aprovadas no concurso da CEMED em 2018. Segundo eles, a CEMED alega que não tem vaga, mas agora, ultimamente, o órgão renovou o contrato com todos os professores temporários. Eles estão questionando isso e disseram à nossa equipe de acordagem que não vão parar até serem chamados. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meia e Chapiama. Gente, em nota, a Secretaria Municipal de Educação respondeu para a gente que já convocou todos os 400 aprovados dentro do número de vagas estabelecidas, dentro do número estabelecido no edital. E também convocou mais que o triplo do número de vagas estabelecido, desde o número de vagas estabelecido, desde o resultado final do exame. Aqui é muito simples, legislação pacífica com relação a isso. Você foi aprovado dentro do número de vagas para qualquer concurso público, seja ele municipal, estadual ou federal. O órgão que fez o concurso tem dois anos para lhe convocar, com mais dois anos de prorrogação. Se dentro desse período ele não lhe convocar, venceu o concurso, acabou o prazo do concurso, de validade do concurso, entre com o mandato de segurança e você é investido no seu cargo imediatamente. Você foi aprovado dentro do número de vagas, é direito adquirido e ponto. Não tem discussão, só que o concurso tem validade de quatro anos e infelizmente a pessoa tem que esperar. Agora, se dentro desse período foi alguém na sua frente, saiu do número de vagas ou você foi convocado e passou alguém na sua frente, aí entra com o mandato de segurança também porque tem que respeitar a ordem das aprovações. 12 horas e 15 minutos. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem mais uma informação aqui para você ligar, você ficar ligado. Você que é beneficiado pelo Amazonprev, está acabando o prazo para aqueles que nasceram no mês de janeiro. E se você não for lá fazer a sua atualização cadastral, você pode ter o benefício suspenso. Quem traz os detalhes dessa história para a gente é Vitor Gouveia. É isso mesmo, mais de mil beneficiários da Amazonprev, que é o fundo previdenciário do estado do Amazonas, ainda não realizaram o recadastro. Essas pessoas que ainda não realizaram o recadastro, elas nasceram em janeiro. E elas têm um prazo até o dia 31 de janeiro para realizar esse recadastro. Caso não seja feito, o benefício será cancelado. Então você que está em casa, é aposentado e pensionista e recebe o benefício da Amazonprev e nasceu em janeiro e ainda não realizou o seu recadastro, corra que ainda dá tempo. Para você realizar o seu recadastro, basta você se dirigir lá na sede da Amazonprev, nesse endereço aqui que está aparecendo na sua tela. Ou então, para mais informações, você pode também ligar para esses dois telefones aqui, ó. 9 88 39 66 49. Ou então, no 36 27 34 31. Olha, corra que ainda dá tempo de você fazer o seu recadastro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. E mais uma vez, não deixa para a última hora. Cadê o Ricardo? Tá com o dedo na sirene? Um adolescente de 14 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira. Foi lá no bairro Nova Esperança. A motivação do crime, acreditem, seria o envolvimento com o tráfico de drogas. Quem conta os detalhes é Luiz Rodrigues. O crime foi nesta rua, no Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Eram três horas da tarde, quando os vizinhos foram surpreendidos com os tiros. Este adolescente de 14 anos estava na companhia de um homem conhecido como Kleber. No momento em que um gol vermelho acabou descendo aqui na rua, e dele saiu um homem que estava armado, que acabou disparando duas vezes contra o menino. Uma na perna e o outro nas costas. Ele chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro, mas parece que está em estado grave. Segundo informações da polícia, a vítima já tinha vários registros na delegacia do menor por envolvimento com drogas. O adolescente foi atingido na perna e nas costas e foi levado para o hospital. Ele não morreu, recebeu atendimento e foi liberado. Uma pena, 14 anos. Começou com quantos anos o tráfico de drogas? Para ele já estar devendo para o tráfico? Começou com quanto? Com 11, com 10, com 9, com 12, com 13? Está cada vez pior, infelizmente. Já deve ter nascido no meio, pai, mãe, sei lá quem, deve estar envolvido também, parente, algum parente envolvido com drogas. 12 horas e 18 minutos, vamos mudar de assunto, que eu não sou só mensageira da agonia. Cadê? Põe uma música aí, Ricardo. Tem segredo do cofre? Vambora! Segredo do cofre no ar! Segredo do cofre no ar, nós temos quatro números. São dois números pares, um número ímpar e um número par. O diretor já disse que tem o número 8 e tem também o número 2. Atenda a ligação, por favor, meu bem, animado. Alô! 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 Oi, tudo bem? Como é seu nome? Alô! Oi, alô! Como é seu nome? Raíssa! Raíssa? Larissa! Larissa! Meu Deus! Raíssa! Me dá quatro números, Thalita! Rápido! Acorda, Thalita! São 12, 19, tu pode ganhar um super café da manhã, me dá quatro números! Números? Seis! Oi? Seis! Oito! Oito! Cinco! Número cinco! Dois! Número dois! Não acertou, Thalita, mas tu passou fedendo! Mesmo você que tá com muita vontade, fala alô! Mesmo você que tá com muita vontade! Aqui dentro desse cofre tem um vale-almoço pro café da Anaísa! Você que tá aí do outro lado pode ganhar dois vale-almoço, senão vale-café da manhã, gente! Eu tenho mania de vender almoço pra café! Vale-café da manhã! Você vai lá comer, você vai lá comer, ok! Você vai lá comer, aí você leva um acompanhante, tá? Café regional da Anaísa! Então você pode acertar os quatro números e levar um café regional pra casa com direito acompanhante! Come até... tudo! Come tudo! Pode comer à vontade! É o Ivan que gosta assim de comer à vontade, né Ivan? Ivan adora coisa liberada! Liberou geral, Ivan tá lá! Vamos pro Adrianópolis, bairro de Adrianópolis! Presta atenção que a Narita, né? Narissa quase acertou, hein? 12h20, vem cá comigo você que tá no Adrianópolis e me diz um alô bem alegre! Alô! Acertou e ganhou uma dica! Acertou ou não? Ganhou uma dica! Diretor, me dá uma dica bem caprichada daquelas assim de arrebentar e de acertar! Quem tá falando comigo? É o Natanael! Natanael! Diretor, dica... Dica pra Natanael! Natanael, o primeiro número... Eu tô ouvindo alguém falando comigo aí em algum rádio, hein? Primeiro número é menor que 2, Natanael! Tá bom então! Obrigado! E é para, hein? Atenção! Diz pra mim quatro números, Natanael! Zero! Zero! Oito! Zero oito! Nove! Nove! Dois! Dois! Será que Natanael acertou? Não! Não acertou, Natanael! A gente sai da Adrianópolis, vai lá pra... Tem alguém apertando o rádio, tá me deixando doidinha aqui, gente! Vamos lá pra Cidade Nova! Atenda a ligação animada pra ganhar a dica do diretor! Alô! Alô! Oi! Alô! Quem tá falando? Alô! Daniel Barreto! Daniel Barreto! Salva! Tudo bom, Daniel Barreto? Tem gente na tua casa comemorando tudo contigo, né, Daniel? Sim, meu Deus do filho, Carlos Daniel e Danilo! Um beijo pra todos vocês! Diretor, me traz... Era o Gesiel que tava me deixando doida com o rádio aqui, né? Diretor, tem dica para Daniel lá da Cidade Nova? Pronto, trocaram o rádio do diretor, agora não tô mais ouvindo o diretor, minha gente! Ah, tem dica pro Daniel lá da Cidade Nova? Não tem dica! Daniel! Daniel! Me dá... Me dá... Me dá quatro números, Daniel! Não tem o nove, Daniel! Não tem o nove! O cara errou o nove! O cara já, olha... O outro participante aqui do Segredo do Coffee errou o número nove! Atenção! Atenção! Não acertou o número nove! É contigo! Se tu não ganhar, eu não sei não! Olha, vai! Meia... Hã? Seis... Oito... Oito... Meia oito... Cinco... Cinco... Dois... E o número dois? Ai, errou! Vamos pro intervalo! Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não! Transcrição e Legendas Pedro Negri